Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Matt e eu vi muita gente tendo dificuldade na missão de encontrar os ovos quicantes escondidos na ilha. Eu também tive dificuldade, até que eu consegui achar um local. Então, vou vir aqui pra tentar ajudar vocês. Então, vou mostrar esse local que eu encontrei aqui. Lembrando, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de outros vídeos como esse. Não esqueça de deixar seu like caso tenha gostado do vídeo. E use o código MMATICAD na loja caso queira apoiar o canal. Isso ajuda muito realmente. Então, vamos lá que eu vou mostrar o local pra vocês que eu achei. Então, o local é aqui, no Bosque Choroso, perto da ponte, tá vendo? Nessa árvore aqui. Espera, eu vou explicar melhor pra vocês. Aqui, passou a ponte, tem a curvinha nessa árvore grandona aqui, em cima da árvore amarela. Ali é exatamente onde tá marcado. Então, a gente chegando aqui, a gente vai se deparar com esses três ovos. Só a gente vir aqui e consumir eles. Aqui vão ter três ovos, então é só tu ficar caindo aqui e pegando ovo sempre. Como podem ver, eu consegui completar a missão, peguei a picareta. E outro lugar também que eu vi gente falando que tem, esse eu não sei, aqui é exatamente onde esse cara tá. Nesse ponto aqui também falaram que tem três ovos ali. Mas o único lugar que eu descobri, assim, eu achei, foi aqui. Então é isso, gente, espero ter conseguido ajudar vocês. Se eu ajudei vocês, deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, caso tenha gostado. E como sempre, se quiser apoiar o canal de alguma maneira também, use o código MMATCAD quando na hora de fazer qualquer compra no Fortnite ou na Epic Games, que ajuda muito. Então é isso, gente, muito obrigado. Espero ter conseguido ajudar vocês. Espero vocês na próxima. Aquele forte abraço. Valeu. Fui.